E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Pedro E hoje galera, eu estou trazendo aqui pra vocês o trailer de um jogo épico Um jogo simplesmente fantástico, maravilhoso Eu não tenho nem palavras pra descrever o quanto esse jogo é bom pra vocês Sem lembrar, né galera, que esse jogo fez parte da infância de muitas pessoas Quando no Playstation 1, como todos sabem, o Scorpion tem uma rixa com o Sub-Zero O Sub-Zero assassinou todas, não sei se vocês sabem né, eu vou contar agora pra vocês O Sub-Zero assassinou todos os parentes do Scorpion Por isso que ele tem essa rixa com ele, com essa vontade de se vingar dele O Scorpion Como vocês podem perceber né, o gráfico é excepcional, é realmente incrível Olha os efeitos especiais galera, parece mais como um filme, olha que épico Que sinistro que tá o jogo O jogo vai ser lançado no ano que vem, em 2015 Nossa, olha os órgãos dele cara, tá super real o jogo, épico Eu vou aguardar muito pela espera desse jogo Peço desculpas a vocês porque eu estou gripado há um bom tempo já E a minha voz pode ter saído um pouco ruim O jogo, como eu já vinha dizendo, o jogo vai ser lançado ano que vem E ele vai ser lançado para Xbox One e Playstation 4 Eu não tenho certeza ainda se vai ter uma versão pra PC E este é o game Mortal Kombat X E mais uma vez, o Scorpion ganha né Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreva no nosso canal para obter nossos próximos vídeos Até o próximo vídeo então Não esquece de deixar aquele like e adicionar os vídeos favoritos Isso ajuda muito a gente Muito obrigado então